Seja muito bem-vindo à Comunidade Sebrae, a maior comunidade de empreendedorismo do Brasil. Mas o que é a Comunidade Sebrae? Comunidade Sebrae é uma plataforma de conteúdo colaborativo, onde pessoas reais compartilham suas experiências, suas histórias. Você, empreendedor, pode consumir esse conteúdo gratuitamente. Nossas comunidades são divididas em grandes temáticas, como marketing digital, varejo, empreendedorismo feminino, inovação e muito mais. Assim, você escolhe qual tema faz mais sentido para você e para o seu negócio e faz parte de uma comunidade exclusiva. Com conteúdo em diversos formatos e uma variedade de temas, a Comunidade Sebrae ajuda você a aprimorar os seus conhecimentos. Além de trazer todos os dias lá dentro da comunidade o que há de mais inovador no mundo dos negócios, acompanhe, a gente tem conteúdos novos todos os dias. E você sabia que também pode escrever na Comunidade Sebrae? Sim, além de ser membro da comunidade, você pode ser um autor na plataforma e compartilhar os assuntos que você domina. Com isso, você pode inspirar, ajudar e contribuir para a gestão de uma empresa ou uma ideia de negócio e ainda ter seu nome conectado à Comunidade Sebrae. Está esperando o que para fazer parte da maior comunidade de empreendedorismo do Brasil? Acesse agora mesmo sebrae.com.br barra comunidade. Espero você lá! Comunidade Sebrae Comunidade Sebrae